Música Braudinho, que cara é essa meu amigo? Tô mais desgostoso com a vida, umas coisas aí que vem acontecendo, as coisas tudo dando errada, dou dois passos pra frente, dou cinco passos pra trás, então meu amigo, pra mim ó, o povo vai ir metendo o caceto, falando besteira. Brodinho, a gente não pode fazer nada esperando algo em troca, e o processo é lento mesmo, igual o passo de minhoca. Eu já caí, já desanimei, mas se tem algo que eu não me esqueço é que pra todo fim haverá um recomeço. E tem muita gente que se vinge de irmão, que aperta a nossa mão, mas torce pelo nosso tropeço. Tu não imagina, inseto, a importância que tu tem, essa tua alegria contagia e muda o dia de alguém. A gente não vê a terra pra passeio não, acredite, cada um de nós temos uma missão. E a sua é fornecer alegria, risada, pra uma pessoa que tá desanimada e sacalenta o coração. Então, deixe comigo! Vamos embora, meu amigo! Vamos embora! Vamos lá.